Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui a comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje domingo, dia 13 de agosto, dia dos pais, dia também de Santa Dulce dos Pobres, um exemplo de mulher, um exemplo a ser seguido. Bom, e aqui nesse domingo, além de saudar todos os pais que sejam derramadas bênçãos, a todos os pais que estão aí nos assistindo, e tem muitos e principalmente pais desempregados que estão na busca incessante por uma oportunidade de trabalho, que Deus abençoe você pai, que Deus abençoe você e que Deus lhe dê a graça de nessa semana que está se iniciando, você consiga um encaminhamento para estar frente a frente com uma equipe de recursos humanos e que você consiga sim, além da entrevista, além do encaminhamento para entrevista, que você consiga ser contratado. Então que Deus abençoe a cada um desses pais. Bom, nesse domingo pessoal, esse vídeo é rápido, é um aviso rápido, nós vamos estar divulgando aí muitas vagas com entrevistas para segunda e terça-feira. Então fique atento, fique atento, você que está aí necessitado de uma oportunidade para trabalho, fique atento. Utilizaremos esse domingo, por isso que eu pedi para gravar esse vídeo rápido aqui, para justamente lhe dar esse aviso, lhe dar essa boa nova, essa boa notícia. Os encaminhamentos serão enviados nesse mesmo domingo, até às 10 da noite. Inclusive já vai aqui um alerta, que nós estamos enviando aí desde ontem, um pouco mais de mil encaminhamentos. Muitos já foram enviados ontem, outros estão sendo enviados neste domingo, vai até às 10 da noite. Tá legal? E também ali no início da noite, nós vamos fazer uma live rápida para divulgar os nomes dos candidatos encaminhados e divulgar novas vagas também com entrevistas para segunda e para terça-feira. Então fique atento, você já sabe que no início da noite, ali entre 6 e 7 horas da noite, nós vamos fazer uma livezinha rápida, como nós fizemos ontem. Tá legal? E também neste domingo estaremos acolhendo, essa mensagem é importante também, estaremos acolhendo aí 10 amigos colaboradores. Então você que pode ajudar, por favor, ajude sim, nós acolhemos já 10, agora vamos acolher mais 10. E desses 10, que a nossa meta era alcançar 20, desses 10 nós já conseguimos 3, então faltam 7 vagas. Então se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com gerandovidasrio.com E você que está ajudando nesse momento, manda agora a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971 982459971 Que lá a partir de 2, 2 e meia da tarde vai ter um voluntário lá, que vai entrar em contato com você primeiro para te agradecer pelo seu gesto de generosidade. E segundo, para te convidar para esse atendimento que nós faremos em individual, um atendimento individual com um número pequeno de amigos colaboradores E aí nós temos várias vagas que estão disponíveis, a relação nós vamos colocar aqui embaixo Na descrição desse vídeo vai estar a relação aqui embaixo das vagas disponíveis. Aí você pode se candidatar aí nas vagas que você entender que estejam no seu perfil, nós vamos verificar Se você tiver um perfil de 2, 3, 4 vagas, vamos te encaminhar para 2, 3, 4 vagas diferentes sim. Tá legal? Então se você puder, seja sim um amigo colaborador. E você também fique atento aí em todos esses vídeos que a gente está divulgando hoje. São muitas vagas disponíveis para todos. Tá legal? Então são muitas vagas. Pessoal, um excelente domingo, domingo abençoado. Feliz dia dos pais aí para cada um dos pais, em especial ao meu, claro. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau.